Boa noite, boa noite, galera esperta, canal Educação Terceirão, tudo em paz por aqui, meu povo, tudo tranquilo? Aquele abraço carinhoso do tio Mads e toda a nossa equipe desejando para vocês muita força agora até o final da nossa jornada de hoje, conexões com a vida, galera, muita arte para vocês, tá bom? Fique à vontade para interagir, perguntar, criticar, analisar, dar sugestões e hoje nós vamos falar de uma arte interessante, porque ela começa de um jeito e vai terminar de outro, olha que movimento interessante, ele traz um princípio bem rígido e depois ele mesmo vai quebrar esse princípio, nós vamos falar aí da arte concreta e o neoconcretismo aqui no Brasil também. A todos vocês, meus amores de Betânia, de Palmeiras, São Pedro do Piauí, a galera do YouTube, Vitória, Irassema, Débora, Joanilda e Kaique, um cheiro no coração de vocês, meu povo, tá bom? Tamo junto, misturado para sempre, arte concreta e neoconcretismo, galera, show de bola? Olha aí, nosso roteiro de hoje, conhecer essa história aí do concretismo e neoconcretismo. Quando a gente pergunta para os alunos, o que você acha, filho, que arte concreta? Aí o Mendi Logatti é um muro, uma parede, a ideia que a gente tem é do concreto, de algo duro, né? E de fato, o concretismo, ele vai ter essa rigidez. Nós vamos perceber como é que é dada essa rigidez, vamos resolver questões e laser som vai ser tudo lindo, tá bom? Show de bola? Arte concreta e concretismo no Brasil, meus amores. Temos uns textos aí para a gente ter como aporte teórico, né? Formatar o nosso livro, mas a gente vai tirar daí o que a gente vai precisar de hoje, ó. A primeira definição relacionada ao conceito de arte concreta foi feita pelo artista holandês Theo van der Zbark e ele trouxe o seguinte, galera, a arte concreta é como se fosse uma arte abstrata, é uma arte abstrata, mas não se vincula com elementos figurativos ou simbólicos. Como assim, tio? A arte concreta, ela não vai te trazer um aspecto filosófico, científico, poético, porque ela é um automatismo natural, beleza? Eles querem romper com o simbolismo. Como assim, tio, romper com o simbolismo? Lembra lá na arte do século XX? Nós falamos no expressionismo, cubismo, falvismo, né? Surrealismo, dadaísmo e há uma inspiração aí, porém, eles querem quebrar essa ideia simbólica, representativa, figurativa. Então, eles vão usar elementos básicos da linguagem visual, as linhas, as formas, as cores, as cores, para criar imagens, mas imagens que não representam, por exemplo, seres vivos. Ok? Então, ele diz aí, ó, para ele, a arte concreta era qualquer tipo de arte abstrata, que não contasse com elementos figurativos, tá? Olha aí, ó, e referências simbólicas. Show de bola? Ah, tio, então, a arte abstrata é concreta. A arte abstrata é concreta. Beleza? Segundo tópico. Em outras palavras, essa corrente artística nasceu com a proposta de romper com o simbolismo e promover uma arte que expressasse a mais profunda clareza. Sem subjetividade. Olha que interessante, né? Dessa forma, as peças dessa corrente são idealizadas sem referências, apenas com ideias concebidas pela mente. Assim, as obras devem significar apenas o que são, sem significados ocultos. Olha que interessante. Eles querem tirar essa proposta que nós, artistas, é o que nós buscamos, né? Botar vários pensamentos, várias ideias, várias opções, vários conceitos. Beleza? Há um limitante na arte concreta, porque ao invés dela ampliar, ela procura reduzir os significados. Mas, tio, é bom ser assim também, né? Porque se a arte for só instigar, 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 a gente fica muito instigado, né? Assim. Então, hora ou outra, as correntes artísticas procuram um mecanismo meio que neutro. Ao invés de estar inspirando, a refletir demais, a pensar muito, ela pode te dar algo simplesmente de contemplação, digamos assim. Mas mesmo a contemplação, ela é simples, porque os elementos não nos fazem pensar muitas coisas. Então, olha aí, ó, continuando. Além disso, sua produção não pode estar atrelada a qualquer associação naturalista, sentimental, e nem deve remeter à sensualidade. E aí, galera, nós vamos perceber o seguinte. Esse tipo de arte aqui, esse tipo de ideia artística, ela é usual lá no Oriente Médio, no Extremo Oriente. Quem já ouviu falar aí nos conceitos religiosos, né? Do Extremo Oriente, Estado Islâmico, Talibã, eles são extremistas. E lá, o Deus deles, chamado Alá, somente esse de Deus poderia conceber imagem de seres vivos. E aí, nesse caso, a arte concreta, ela toma essas características lá do Oriente, ó. Ela não faz a gente pensar, refletir, beleza? Continuando. Dessa forma, a arte concreta nega o subjetivismo e o lirismo de outros movimentos artísticos. Então, pegaram aí a ideia. Lembra lá do... do expressionismo, amores? Quando a gente viu uma obra expressionista, a gente dizia, tio, mas essa obra parece que o artista tá triste, parece que a pessoa tá triste, né? A melancolia, a tristeza, enfim. Aí, na arte concreta, a gente não vai parar pra perceber esses sentimentos, tá? Assim, prestigia a plasticidade, ou seja, os planos, as cores que compõem a peça, a qual só tem um significado. Ela mesma. Então, galera, esse tipo de arte é interessante? É. Mas olha essas características. Ora ou outra, acaba afastando o público. Porque se não vai te fazer pensar, não vai te dar uma interação, o significado é ela mesma, pode gerar um afastamento do público. E a gente vai ver que no neoconcretismo, eles buscam essa aproximação com o público novamente. A interação do público com a obra. Tá bom? Danielzão, vamos colocar aí pra galera, dois minutinhos, por favor, pra eles façam o print dessa tela, galera. Escrevam isso que está em destaque. Beleza? Rapidão, já a gente volta. Show! Tchau, tchau. 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 Beleza, 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 galera esperta. Anotaram, meu povo? Guardaram aí? Isso é ouro, hein? Vamos pra frente. Tem muita coisa boa pra gente analisar. Olha aí, um dos grandes nomes do concretismo, né? O neerlandês teve com o próprio Pablo Picasso, perdão, Van Gogh, também holandês, né? Ele teve influências das obras de Van Gogh, tá bom? E o Thelvan Dasborg, ele vai trazer pra gente aí essa obra, olha, que muito parece com o cubismo, não é ou não é? Ao mesmo tempo, o abstracionismo. Beleza? Observe que está mais para a forma, cores e elementos da composição do que literalmente um personalismo, uma representação naturalista, tem pessoas que dizem que vêem aqui duas pessoas numa gangorra, né? Tem um aqui desse lado e outro desse outro. Outro vê a cabeça de TT, né? Tem uma cabeça aí pelo meio, porém, A predominância da estética e do que chega pra gente é do formalismo, a forma, não o naturalismo, a representatividade de pessoas. Pegaram a ideia? Nós temos aí, sobretudo, o formal, né? Estão muito mais ligado com as formas, as cores, ó, formas, cores, linhas, ponto, textura, luz e etc. Os elementos da linguagem visual é a ferramenta de trabalho desses artistas concretistas. Beleza, galera? Pegaram essa ideia principal. Qual é a mensagem que chega aí? Ah, aí é subjetivo. Aliás, tio, nem é subjetivo, porque eu não peguei mensagem nenhuma, eu só tô vendo isso aí e não me deu nenhum tipo de mensagem. Pronto. A obra, a mensagem é ela mesmo. Pegaram a ideia do concretismo? Ele não vai nos inspirar. Ah, tio, isso parece com aquilo, aquilo. Não, não. É algo meio seco, duro, digamos assim, tá? Olha aí essa obra, galera. Qual é a característica marcante aí dessa obra? O automatismo das figuras geométricas, quadrados e retângulos. Beleza? As formas, as cores. Existem reflexões racionais em torno disso? É mais automatismo, né? Beleza pura, pura beleza? Interessante a gente perceber que esse tipo de arte, que não, digamos assim, não fica fomentando a gente o tempo inteiro, a filosofia poética, isso a gente usa muito nos móveis. Ah, é uma mesa, é um pano de mesa, é uma coxa de cama, é uma toalha. Beleza? Ou uma decoração de casa, show. Então, esse tipo de arte que não vai fazer a gente estar criticando, etc, etc, ele é muito usual em aspectos decorativos. Agora, olha que interessante. Jogadores de cartão. Lembra que o próprio Paul César, pai do cubismo, ele fez lá os The Players Cards, os jogadores de carta. E aí, o Thelvan D'Azberg, ele acaba trazendo essa temática novamente. Neste caso aí, ele retira o sentimento do jogo em si, mas o automatismo da sequência numérica, da ordem matemática do jogo, não dos personagens e o que eles estão sentindo no jogo. Beleza, galera? Isso fica claro pra vocês? Lá, quando nós vimos lá no cubismo, uma pintura de Paul César, ele mostrava os jogadores, tinha um litro de bebida, um litro de álcool no meio da mesa, e os jogadores cabem baixo, tristes. Aí, você não vai dizer se está triste, alegre, etc. Porque o automatismo aí, ele é da referência geométrica, matemática. Que isso está no jogo. Beleza, galera? Olha aí, menina com ranúnculo. Obra do início da carreira de Thelvan D'Azberg. Tem uma menina aí? Ele diz, a gente procura ver, né? Mas veja que ele vai tirando a forma, há uma decomposição da forma. Uma perca, digamos assim, da ordem dessas formas, gerando um certo abstracionismo. Um certo abstracionismo. Ok? É mais formal. E o uso de cores também. Tá bom? Mas ele não quer deixar o rosto perfeitinho, no caso aqui da menina. A ideia dele é justamente tirar um pouco dessa... dessa ordem, né? Olha aí, Thelvan D'Azberg. Nascem em Utrecht. Em 30 de agosto de 83, morrem em Davos em 7 de março de 1931. Design gráfico, poeta e arquiteto holandês. Associado ao dadaísmo, ao concretismo e ao neoplasticismo holandês, é mais conhecido como um dos fundadores desse estilo, galera. Que ele chamou aí de Stier. Veja qual o estilo dele aqui, ó. Ele pega letras, palavras, frases e começa a dar formas. Movimento. É um dos precursores da poesia concreta. Na poesia concreta, a gente vai ter letras, palavras que geram imagem. Olha que interessante. Então, ele quebra uma ordem dessa escrita, né? Ele começa a gerar imagens, como se fosse desenhar usando letras, usando frases. E a gente vai chamar isso de poesia concreta, que daqui a pouquinho a gente vai estar analisando. Tá bom? Olha aí a escola Bauhaus, né? A escola de Bauhaus, meus amores, ela trouxe para os móveis, os designs de interiores, um certo luxo, ó. Os móveis, eles eram chiques, luxuosos. E esses projetos de esculturais trazem esse novo material do contexto metal. Então, a gente vai ver que, na arte concreta, a escultura, ela começa a aparecer também, sobretudo, com esse novo material, o metal. Lembrando que o metal desta época aí, é totalmente diferente do metal dos dias de hoje. O metal hoje, até o próprio metalon já é mais frágil, né? Enfim. Olha aí uma performer da escola Bauhaus, trazendo essa ideia do móvel com uma escultura. Olha, a ideia de móvel com uma escultura é interessantíssima. Porque em algumas casas, em algumas famílias, nós, né? Adoramos esses designers. E a escola Bauhaus trouxe esses designers de móveis inspirados em padrões arquitetônicos. Então, antigamente, esses móveis eram luxuosos, caríssimos, né? Metal, com certa resistência, durabilidade, tá? E hoje a gente vê toda uma mudança nessa materialidade. A matéria-prima está ficando escassa. Por exemplo, hoje, se você comprar uma moto, pegar os ferros que tem naquela moto e ouvir o som deles, e pegar uma moto antiga e ouvir o som dos ferros antigos, você vai ver que eram muito mais consistentes, mais resistentes até. Porque, de acordo com a modernidade, essa materialidade vai ficando modificada. Então, essa performer, ela traz aí essa quebra da impessoalidade na obra e dos sentimentos também. Porque a arte concreta, ela acaba trazendo essa falta dos sentimentos. E aí, no neoconcretismo, a gente vai ver a busca desses artistas para introduzir sentimentos também nessas obras. Olha aí, esculturas concretistas, galera. Essa escultura de Naungalbo, em Londres, é uma escultura gigantesca. Parece um berimbau de boca, é um instrumento musical, né? Já ali, do lado direito, double pillar, como se fossem as duas torres, os doze pilares. Só que vejam que eles estão contorcidos. E hoje, galera, pela indústria, pela tecnologia, você pode criar paredes, ferros, tetos, do jeito que você imaginar, né? O aço concreto armado é uma grande realidade. Então, a arquitetura nunca teve tantas possibilidades criativas de testes em computadores, simuladores, enfim. Tá bom? Agora, veja como ela é questionadora no sentido do material e da essência, né? É o material pelo material. Beleza? Olha aí, em termos poéticos, o concretismo levou a cabo o projeto verbo-voco-visual, que é a mistura, né? De verbo e som, voco, vocal, perdão, verbo e palavra, o som é o voco, e o visual das próprias letras. O uso do computador foi decisivo para esses projetos, porque eles oferecem possibilidades infinitas em composições de poema. Então, na literatura, nós vamos ter também essa ligação, como a gente falou agora há pouco, o estilo, o estilo concreto vai para a poesia. A linguagem de propaganda, desde a sua estrutura sintética até o tipo de letra utilizado, também foi absorvido pelos poetas concretistas. E aí, nós vamos ver, literalmente, olha, uma nova percepção no estilo artístico. Hélio Oiticica, galera, criou os parangolés e bólidas. O que é isso, tio? Roupas que você pode vestir e modificar de acordo com o seu interesse. É uma espécie de roupa escultura. Beleza? É uma espécie de roupa escultura. Uma espécie de roupa escultura, tá? Então, você interage com a roupa. É uma interação com a roupa, tá? Vou botar aqui porque tá. Interação. O público pode, você pode mexer com a roupa. Ela pode ser um capacete, uma capa, uma saia. Pra onde você mexe, ela fica. Então, Hélio Oiticica, ele vai considerar aí a interação do público altamente importante para esta função da nova arte, tá? bom, eu coloquei um pouco da história dele, a gente não vai ler tudo, mas eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, Hélio Oiticica buscou a superação da noção do objeto, ó, vou botar isso aqui para vocês, ó, do objeto do objeto de arte como tradicionalmente definido até então. O espectador vai participar da obra. Lembra que até então no concretismo holandês, o espectador apenas contemplava a obra. Era uma obra ligada ao formalismo. E aí, o Hélio Oiticica, assim como a Lígia Clark, começa a introduzir a forma de você interagir com a obra. nós vimos agora a roupa chamada Parangolé. Olha aí, para organizar Delirium, ele faz essa instalação aí como se os móveis estivessem decompostos, estivessem abstratos. Olha, como se ele pegasse um guarda-roupa e abstraísse o guarda-roupa, tirasse as partes do guarda-roupa, né? Assim como se tira a forma de uma pintura, ele tirou aí a forma do guarda-roupa. Beleza? E suspendeu essas peças. Veja que isso é atitude artística. Num contexto onde sua sala toda bonitinha com móvel e padrão, o cara vem e quebra esse padrão. Por isso que ele ficou famoso, por essa atitude artística também. Era considerado anarquista, né? Olha aí a instalação Tropicália, a organização do ambiente com o público interagindo. Lembrando que nós vamos ter uma aula específica sobre o tropicalismo, tá bom? Uma aula bem interessante, bem musical. E aí nós temos aí mais uma vez Hélio Ticica interagindo, fazendo com o público, interaja com suas obras. Olha aí o Square Médico número 5. Veja que vamos pegar a palavra concreto, né? Literalmente. Uma obra dessa exige uma materialidade, um esforço e veja que ela traz quer queira ou quer não uma sensação desse rodeio materialista, né? Nós vivemos a era de estar trancafiados entre os tijolos e paredes, né? Em pandemia, agora recentemente, nós vivemos aí na quarentena isolados, né? Beleza? Então vejam que o artista quer queira ou quer não, eles nos envolvem numa sensação outrora de aprisionamento das ideias ou de liberdade criativa. Ou você fica num contexto está, é muito simples, não tem uma função ou você se liberta para um automatismo de criação. Tá? Você pode criar de acordo com o que vem na sua mente. Nossa querida Lígia Clark, ela vai criar esculturas que literalmente você pode alterar o formato delas. em placas de metal, né? Essa obra de Lígia Clark ficou muito famosa porque o público interage com as peças, tá? Olha aí, Lígia Clark, que é o pseudônimo de Lígia Pimentel Lins, nasceu em Belo Horizonte 23 de outubro de 1920 e morreu 25 de abril no Rio de Janeiro em 88. Pintora e escultora brasileira que se autodenominava não artista. a própria a essência já do do movimento, né? Era se denominar não artista mas sim anarquista ou outro tipo de coisa, tá? No caso dela ela tinha um apreço muito por esses designs de interiores também, né? Mas olha as obras dela, ó. São tamanhos esculturais, né? Hora ou outra você pode interagir com esses metais modificando o formato que eles estão tá bom? Bem interessante esse tipo de obra, né? Olha aí o casulo qual é a mensagem que você acha que chega aí, ó? Casulo tinha um casulo de metal o material da época antigamente tudo que era de metal era luxuoso caro ainda hoje, né? Alguns tipos de metais estão cada vez mais caros outros perdendo qualidade né? Beleza? Olha aí Lígia Clark no seu ateliê e ali lá dá uma das suas obras as miniaturas e os bichos animados da Lígia Clark beleza? Mas o que é que é esse projeto de interação, galera? Que esses artistas brasileiros introduzem? Influência recíproca entre uma coisa e outra então numa obra de arte que você interage você absorve também conhecimento você aplica uma força e recebe outra entre uma pessoa ou outra interação entre teoria e prática diálogo entre pessoas que se relacionam ou convivem essa proposta da integração pública e obra é para que a arte esteja no nosso dia a dia que a gente passe a conviver com ela mas aí vamos falar do que é o neoconcretismo que é tudo isso que a gente vem falando galera o neoconcretismo ele começa a colocar mais uma vez a ideia de uma relação com a sociedade então olha aí como o próprio nome sugere o neoconcretismo foi um novo olhar sobre as obras de arte fazendo duras críticas ao movimento concretista seja nas artes plásticas nas esculturas performance ou literatura o neoconcretismo criticava o movimento paulista e defendia os subjetivos da arte a arte tem que inspirar as pessoas a pensarem a refletirem dar opções ou seja também não concordava com o racionalismo e nem com o cientificismo então há um meio termo ela nem queria abordar tanto o lado subjetivo nem queria também chegar ao científico tá bom e aí nós vamos perceber olha que interessante deixa eu botar aqui alguns artistas como o próprio Valdemar Cordeiro ele traz aqui essa imagem a mulher que não é bebê crianças essa imagem crianças da guerra do Vietnã e é o que foi que ele fez ele usou o computador e aí modificou lá no computador as configurações ao invés de jogar na impressão preto ele jogava ao invés da tinta preta palavras e aqui tem várias palavras né caótica independência dependência em todas as transformações garotos garotas intelectuais são muitas palavras que ele misturou formando o rosto dessa jovem aí mas é uma jovem que viralizou né uma fotografia que viralizou na guerra do Vietnã e aí ele usa o computador que é uma marca um produto gerado em guerra também mas ele modificou lá a configuração na hora da impressão e Valdemar Cordeiro ele era concretista até ele encontrar o computer arte a arte feita em computador olha aí as obras concretas de Valdemar Cordeiro né ideia visível contradição espacial veja que as formas as linhas e a direção é o que mais chama atenção na obra de Valdemar Cordeiro olha aí a imagem original e os graus de decomposição dessa imagem por meio do computador beleza galera então existem várias relações olha aí o Valdemar Cordeiro e a própria imagem dele onde ele fatora essa imagem para fazer perceber a decomposição por meio dos computadores olha aí Valdemar Cordeiro com as criações que utiliza a linguagem do computador exploradas a partir do final da década de 1960 ele realiza uma espécie de resgate em outra escala volta ao ponto de partida a arte concreta o que fazia digitalizava a imagem números superfícies com quantidades relacionava essas quantidades programava os quadros então ele fazia arte concreta no computador tá a execução era artesanal apenas porque não havia indústria alguma não havia indústria alguma que quisesse fazer o que os artistas faziam e não tinham dinheiro para pagar os quadros concretos poderiam ter sido executados por uma tipografia por uma indústria por uma máquina porque eles tinham na sua base um programa numérico então eles tinham que fazer manualmente tá olha aí essa escultura de Valdemar Cordeiro o beijo ela tem um sensor de presença ele coloca ali a fotografia de uma boca e fatora ela quando você chega bem pertinho dela ela se abre como se fosse um beijo aí você afasta ela fecha novamente olha uma escultura com padrões cinéticos de movimentação mas trazendo novamente essa ideia da decomposição da forma da cor características concretas e neoconcretas tá olha aí ó ele faz fotomontagens trazendo a reflexão sobre as miscigenações e essa decomposição também na sociedade em termos culturais cada parte do mundo guarda um pouco de cultura e isso é visível em nosso fenótipo no nosso rosto ou nas tradições populares beleza galera tem uma questãozinha aí pra gente fazer ok tem uma questãozinha pra gente fazer aí agora show de bola vamos fazer ela olhem pra esta imagem é uma obra concretista sem dúvida né veja que a forma desses quadradinhos e retângulos é a principal fonte de a fonte visual que a gente tá tendo aí né beleza a questão com base na imagem nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea é correto afirmar galera sem sombra de dúvida nós vamos ter aí algumas coisinhas que vão tirar a questão correta eu vou começar a ler de baixo pra cima tá bom letra E olha a letra E o concretismo privilegiou elementos plásticos relacionados a expressão figurativa em murais opa quando falar expressões figurativas em murais aí você já vem aqui corta letra E tá fora letra D preocupados com os princípios matemáticos rígidos os abstracionistas como Manabu Maybi registraram temas vinculados à realidade social com desenhos de composições gritantes em grande tela galera não 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 concretismo é algo sem representação naturalista então não vai ligar à realidade social letra C ligada à estética do realismo mágico eita realismo mágico aí eu já vou riscar aqui né e propondo uma reconstrução ilógica da realidade não 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 letra B o uso de materiais tradicionais permaneceu na concepção da arte ao priorizar temas como animais estranhos fora não tem animais estranhos e cavaleiros medievais beleza sobrou pra gente aí galera letra A nossa querida Ligia Clark e a Renina Katz que trouxeram essa proposta na arte brasileira lembra que aqui no Brasil em 1920 algumas pessoas que tinham condição iam para o exterior quando voltavam trazia novidades artísticas assim é o modernismo no Brasil beleza galera essa segunda questão vou pedir aqui um minutinho para o Daniel para vocês fazerem olha aí considerando as seguintes afirmações sobre o concretismo Daniel coloca aí um minutinho para a galera por favor galera acertar aí na mosca show tchau E aí, meu povo, foi que viram aí, deu certo? Uma questão bem específica, né? Olha aí, ó, considera as seguintes afirmações sobre o concretismo Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais Com a ordem discursiva da língua portuguesa No Brasil, sem dúvida, nós vimos aí o próprio Valdemar Cordeiro Quebrando ali uma imagem, uma foto E mexendo em palavras de todas as ordens, né? Beleza, interessante, a um Dois, teve como integrantes fundamentais Arold Campos Augusto Campos e Décio Pignatari Três, foi o projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira Cuja a importância ficou restrita à década de 50 Galera, a um e a dois estão corretos Né? Veja aí que ficou restrita à década de 50 Não, não, ainda hoje a gente vê arte concreta por aí Olha, sempre, ó Restrita, unicamente, somente Não caiu nessa Pegadinha do malandro Tá bom? Pegadinha do malandro Terceira questão Querem tentar aí mais uma vez sozinhos? Vamos lá, mais um minutinho, Daniel, por favor Tchau Beleza, galera Esperta E aí, meu povo Conseguiram ver a resposta aí, correta? O que ele pergunta aí? Sobre as características do concretismo É incorreto afirmar E aí, galera O que vocês acharam aí? Hein? Quem teve coragem aí? Letra A, B, C, D ou E? Quem foi? Galera de Betânia São Pedro Vamos lá fechar essa daí, galera Olha aí, letra A Principal corrente de vanguarda da literatura brasileira O concretismo foi fortemente influenciado pelas vanguardas europeias do século XX, galera Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Influenciado completamente pelas vanguardas europeias Sobretudo o abstracionismo Tá? O dadaísmo O cubismo Sem sombra de dúvidas Nós vimos no começo da aula Que a própria ideia do concretismo É um tipo de arte abstrata Beleza? Letra B O concretismo foi responsável por marcar um avanço na arte multimídia Pois a poesia passou a ter uma relação imediata com as outras artes Oh, show de bola A poesia incluída nas outras artes é uma maravilha Poesia com formas? Poesia gerando imagem? Show de bola Letra C O concretismo foi marcado pelas experiências estéticas no campo da linguagem Maravilha Apresentando poucas inovações em relação Nananana Não é poucas informações, não, galera São muitas Muitas alterações Sobretudo a questão da forma Lembra lá o estilo, né? O estilo era justamente você criar novas concepções de imagem A palavra gerando imagens E a letra C de Cuscuz de Canal Educação Opa! É a nossa correta aí Beleza? Marcaram a letra C, todo mundo? Sim ou não? Maravilha, galera Meus amores Tem uma questãozinha, essa vai ficar de casa pra vocês, né? Olha aí, ó Nomes A quarta e a quinta questão Vai ficar aí pra vocês fazerem em casa Tá bom? Como um aporte teórico Meus amores Vou deixar aqui um abraço carinhoso pra todos A gente se encontrar na próxima semana com muita fé Muita arte, muita vida Vocês devem aí tá fazendo esse print Anotando esse material como um aporte teórico pra vocês Belezinha? Por isso que hora ou outra a gente tem um slidezinho mais denso Pra ficar aí como um material pra vocês estarem estudando Valeu, galera? Conto com vocês na próxima semana Pra gente fechar aí essa parte do concretismo e neoconcretismo Um grande abraço, meus amores Até a próxima Show! Valeu! Tchau! 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 Tchau!